Fala galera, estamos aqui em Santa Clara, em São Pará, ontem. Esse encontro é pessoal. Pessoal estão querendo te acelerar. Deu um outro fone de raiz. Deu inteligente no mandato para os amigos pegar os pontos. Aí ó, galera de batiga ali ó. Onde batiga? É, é, é. O parceiro do canal Edson. Ele está na moto logo. Veja a trilha dele. Vê o que vai dar na trilha de tocha. Não tem dúvida. Até a moto foi de caia galera. O que vai dar na trilha? É, é. É, é. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.